Olá, tudo bem com vocês? Olha só gente, mais uma caixinha aqui de surpresas, muita coisa diferente, eu tenho certeza, porque essa caixinha aqui está vindo lá da Suculentes Brasil. Vou deixar a arroba deles aqui na descrição do vídeo, ele faz vendas pelo WhatsApp, vou deixar na descrição também os links para facilitar para vocês. Gente, eu estou super curiosa, não esquece de deixar o like para mim e inscrever-se no canal, bora para o vídeo? Olha só gente, o capricho, esse aqui é o nome da loja. Olha só, olha só, ele deixou agora as plaquinhas separadas, nossa. Será que eu vou conseguir identificar? Vamos ver? Gente do céu! Olha, ai meu Deus, isso aqui é uma super bomvaregata. Nossa, olha que linda gente! Olha aqui, está vendo que ela é varegata? Gente, essa planta é maravilhosa! Ah, é o sonho de Gossul, meu Deus! Essa eu queria tanto! Ai, meu Deus! Olha! Super bom varegata! Vou deixar alguma foto aqui, para vocês verem como essa planta é maravilhosa! Nossa gente, olha, eu falei para ele que eu tinha um sonho, né? Que era super bomvaregata, ele me mandou! Ai Rogério, muito obrigada! Gente, essa planta é linda demais! Tomara que eu consiga cultivar, né? Nossa gente, olha isso! Olha, olha que planta maravilhosa! Só que, como agora vem as placas separadas, eu não sei qual que é essa, eu vou ter que pesquisar! Olha aqui gente, eu conversei com o Rogério, ele me falou que essa é a Red Velvet! Olha que planta maravilhosa! Esse miolo, claro, o que que é? Já está crescendo, a planta já está crescendo, depois que foi importada, tá? Por isso que ela está mudando de cor, porque o regime de luminosidade mudou, então a planta muda também! Agora, quando eu plantar e puser aqui na minha coleção, provavelmente ela vai se manter nessa coloração mais clarinha, porque essa parte avermelhada, geralmente ela deve acontecer ou sob estresse hídrico ou com frio, né? Como a gente vai estar entrando na estação mais fria agora no Brasil, eu espero que ele fique avermelhado, mas eu não tenho certeza se vai ficar ou não! Olha isso! Nossa, olha que planta linda! Nossa, lembra um pouco uma Monroe, né? Orange Monroe, mas eu não sei qual que é o nome dessa planta. Eu vou ter que colocar o nome depois, gente, porque infelizmente não dá para eu saber qual que é a planta. Mas olha só que linda! Olha a coloração, que coisa linda, gente! Essa daqui, gente, eu depois de conversar com o Rogério, é a Cute Pink. Olha que linda! E olha, ela é perto da Monroe, né? Para vocês terem noção, ó. Não é muito parecida, não. Essa aqui é a minha Monroe de sol pleno, tá vendo? Gente, ela tem uma folha grossa, então eu acho que até que ela vai se dar bem em cima do muro aqui, viu? Ah, eu vou tentar! Vamos ver o que vai acontecer com ela. Bem gorda, né? Olha que linda! Ai, gente, eu adorei essa planta! Eu achei maravilhosa o tom, né? Não é igual, tá vendo? É um pouco mais rosa mesmo. Legal, hein? Gostei! Agora, vamos ver essa aqui. Olha, é uma agavoide! Olha! Que cor maravilhosa, gente! Vamos ver como é que... Ah, olha só! Tá vindo... Ah, já tá nascendo raiz aqui, ó! Deixa eu tirar essas folhas aqui. Olha que linda! Vou ter que pesquisar, gente, ó. Daí eu deixo na tela o nome e não vou poder falar no momento. Gostei da cor, né? Olha só! Que linda! Tá aqui, gente, ó. É a Garcia essa daqui, tá? O verde dela é um verde bem limão, né? Bonito! E com um tom meio alaranjado, acobreado, não sei, amarelado. Eu achei essa planta belíssima. Garcia é o nome dela. Agavoide, viu? Eu tô achando, né? Não tá notada aqui como agavoide, mas eu acho que é assim. Como o Rogério tem planta muito diferente, eu não conheço as plantas que ele vende, sabe? São várias espécies, assim, bem diferentes mesmo. Aí eu acabo sem poder falar pra vocês na hora, né? Se eu conhecesse a planta, eu falaria, mas eu não conheço. São plantas bem raras mesmo. Ó, meu Deus! Ó, meu Deus! Ó, meu Deus! Parece um... Meu, nem parece de verdade, ó. Olha isso! E uma... Uma foto? Deixa eu ver. Olha, gente, eu dei uma olhada no catálogo dele. Talvez essa seja a Linguim. Não tenho certeza, porque a coloração na foto é um pouco diferente. Mas eu vou confirmar e aí eu vou deixar na legenda qual que é essa planta aqui pra vocês saberem, tá? Olha o tamanho. Nossa, gente! Olha isso! Olha, olha, olha! É uma gavoide! Meu Deus do céu! Olha, olha isso! Olha! Nossa, que linda! Olha isso, gente! Acho que eu... Nossa, eu nunca vi uma gavoide desse jeito! Olha, são plantas importadas, tá? Ó, essa aqui nem saiu raiz ainda. Meu pai do céu! Olha o tamanho! Olha a coloração dessa planta, gente! É um verde, ó! Meu Deus, mas... Essa aqui parece de plástico, né? Gente! Olha que lindo! Olha, impressionante essa planta ao vivo! Será que vocês estão conseguindo se impressionar aí também? Olha a coloração disso aqui, ó! Puxa! Puxa! Que planta mais maravilhosa! Eu acho que eu nunca vi uma planta tão... É, a gavoide, olha! Eu nunca fui muito fã de a gavoide, mas... Elas são impressionantes, né? Será que ela é... Pode ser cultivada ao tempo, gente? Nome, né? Deixa eu ver se eu acho o nome. E essa daqui, gente, é a... É... Meikwan! Olha aqui! Eu achei lá... No grupo dele, eu achei uma foto dessa planta. Gente, mais uma linda! Olha isso! Nossa! Que planta maravilhosa! Jesus amado! Olha isso! Que planta linda! Olha que cor! Vou sair aqui um pouquinho... Pra ficar mais focada na planta. Nossa, gente! Olha essas manchas na... Na planta, ó! Meu Deus! Que maravilhosa é essa! E agora? Qual que é, né? Olha aqui, gente! Essa aqui, então, ó! É a gavoide TM. Olha que planta mais maravilhosa! Toda trabalhada na mancha, tá vendo? Olha que exotismo, gente! Nossa! Eu gostei demais dessa planta, ó! Toda manchadinha! A gavoide TM. Bem, bem diferentona! Nossa! Olha o tamanho disso! É uma colônia! Nossa! Que legal! Olha só! Olha! Olha isso! Que lindo! Nossa! É uma arvoretinha, gente! Olha! Que bacana! Aqui tem um nome que tá escrito que é um cluster. Será que é essa bradiburiana? Que bacana! Olha aqui! Ela... Ela me lembra, sabe quem? A Mr. Richards! Ó! Só que ela é menor, né? Muito legal! Muito bonita! Já vem assim... Olha isso! Eu vou deixar, então, o nome aqui na tela pra vocês. Pequena, né? Menor, ó! Ai, que gracinha, gente! Adorei! Ai, amei! Ai, gente! É... Já sei qual que é! É a Gipsy! Gipsy Colônia! Sabe por quê? É porque a Gipsy é muito parecida, se não for igual a Mr. Richards! Tava reconhecendo essa planta, ó! Gipsy Colônia! Que coisa... Eu não sabia que essa planta podia crescer desse jeito! Olha que gracinha! Eu acho que é mesmo a Mr. Richards, mas não tenho certeza! Eu vou dar uma pesquisada, mas eu tô achando que é a mesma planta, tá? Mas essa daqui, gente, ó! Veio com um nome diferente, veio como Gipsy! E aí, quem que tiver interesse... Olha que linda! É maravilhosa! Essa aqui, ela fica rosada, tá? Aqui... Ah! Essa é a... Wright Minima! Minima Wright... Wright Minima! Essa aqui eu conheço, ó! Eu tenho a Japã Minima! A Wright Minima, eu não tenho, não! Só que eu acho bem parecida! Não sei se é a mesma planta, tá? Então, pra quem já conhece a Wright Minima e a Japã Minima, quem puder comentar pra mim se é a mesma, eu acho muito parecida! Se for a mesma, gente... Esta planta não suporta muita água! A última... Olha o tamanho, gente, ó! Ai, meu Deus do céu! Já me dá até um... Me deixa até ver... Ai, meu Deus! Eu acho que é uma agavóide! Nossa! É uma agavóide grande! Ai, meu Deus do céu! Olha isso, ó! Se não é uma agavóide, ó! Essas pontas aqui... Ai, meu Pai do céu! Olha! Olha! Agora eu fiquei na dúvida... Se essa aqui... Acho que essa aqui que é a meu... Meu Kuan, né? É! Gente, eu não tô sabendo! Vou ter que confirmar tudo, porque realmente... Olha isso aqui! Olha o tamanho! Gente do céu, olha o tamanho! Eu acho que essa aqui que é a meu Kuan, pela foto! Oh, meu Deus do céu! Não sei, eu vou ter que confirmar com o Rogério! Olha só essa planta! Ó! A raiz dela, tá? Porque são plantas, geralmente, vindas da importação, tá? Creio eu! Tem pouquinha raiz, mas tá começando a sair raiz, tá vendo, ó! Olha isso! Jesus! Que planta linda! Olha o colorido dela! Hum! Olha o tamanho! Nossa! Eu tenho pouca planta grande, assim, me choca muito quando eu vejo uma planta grande, sabia? Eu fico impressionada! E é uma planta que tem que ser grande, né? Pra ser bonita! Ai, meu Deus! Olha que lindo! Maravilhosa! Maravilhosa, ó! Meu Deus! Que riqueza, hein? Que planta mais maravilhosa, olha! Olha, gente! Agora, o que que eu vou fazer? Bom! Ah! Essas agavoides aqui, ó! Esta, esta... Eu vou ter que comprar um vaso, porque eu não tenho vaso pra planta desse tamanho aqui! Essas aqui, ó! Que é agavoide também! Essas três que estão aqui! Eu tenho um vaso de barro, que eu vou plantar elas! Essa aqui, talvez, eu plante em lata! Essa aqui, talvez, eu plante em lata! Essa aqui também! E essa também! Porque... Essas eu acho que vão aguentar! Agora, essas aqui, por garantia, eu vou arrumar um vaso de barro pra elas, né? Só que eu não tenho mais vaso de barro que suporte uma planta desse tamanho, né? E aí, eu vou comprar! Né? E... Hoje, eu vou terminando o vídeo por aqui! Eu não vou me alongar muito! E vou deixar o plantio para o próximo vídeo, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, lógico, né? E também, quiser deixar nos comentários pra mim, já vou me norteando aí pelo que vocês gostam também, tá? Fora isso, é... Eu só vou lembrar vocês, então, Que o Rogério, da Suculentes Brasil, ele vende as plantas pelo WhatsApp! E eu vou deixar aqui, linkado pra vocês, dois contatos! Ele vende no grupo, e aí ele posta fotos no grupo, e ele também tem um catálogo no WhatsApp! Então, tem dois números, um vai ser do grupo, e um vai ser o do catálogo, tá bom? Gente, são plantas importadas, viu? São plantas de alta qualidade, são plantas um pouquinho mais caras do que as plantas de supermercado, né? Só que, gente, olha a qualidade das plantas, né, gente? E são plantas muito diferenciadas, olha! É muito bonito! Olha, eu falava pra vocês, vale a pena! Pra quem é colecionador, que aprecia plantas raras, é um... Meu Deus, é um prato cheio! Fica aí a recomendação pra vocês! Eu vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima! Tchau! Já não vai levantar daí? Hein? Já não vai levantar daí? Vamos? Vamos? Olha lá, olha lá! Olha as areias, olha as areias! Vamos? Hã? E? Hein? Hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá.